O que é o Planeers? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online E eu estou aqui no parque, I'm here at the park Porque eu estou fazendo alguns exercícios I'm working out, I'm working out E hoje o vídeo será sobre isso Exercícios, esportes, vocabulários, palavras, frases Enfim, vamos aprender inglês hoje aqui no parque Are you ready? Fica comigo até o final Now I'm wearing my boxing gloves And I'm going to fight I'm going to fight with him This is punch Okay, punch And kick Kick Okay I know that we cannot kick when we are fighting boxing But, whatever This is a kind of UFC We can't stop, we can't stop Here we go One, two, three I'm doing push-ups Push-up, flexão Push-ups, flexões Quatrocentos e dois Quatrocentos e três Entrando em esportes É importante que você saiba que tem o verbo modal verbo, aliás, modal verbo can Que é o verbo poder conseguir E também o negativo que é can't Não poder, não conseguir E você vai usar também para habilidades, né? Então, we have the sport tênis Look, my racket, raquete, my racket My tênis racket and the tênis ball A bolinha aqui, ó A bola de tênis I can't play tênis Eu não sei jogar tênis Consigo But, I'm going to try Mas eu vou tentar And I'm going to try right there Look, Learners, look We have a tênis court They are playing tênis right now And I'm going there, right? Oh, it's very important You have to wear Tênis Ok, tênis, tênis shoes E acho que vocês já ouviram falar de sneakers, não é verdade? Já ouviram falar de sneakers Sneakers também é tênis, mas é o tênis tipo casual Que não é para praticar esporte Agora o tênis para praticar esporte Tênis, or tênis shoes E o tênis casual é sneakers Ok, agora sim I will play tênis When I was younger I was one of the best basketball players in my class I'm going to play basketball, ok? This is a basketball Uma curiosidade Basketball Se você separar a palavra em duas Você tem basket Que significa cesta Cesta E também aquela cesta normal Que sua mãe usa para ir no mercado Sei lá E ball é de bola, certo? Então, basketball Bola na cesta Entendeu? Qual que é a sacada? So, let's do it I can play basketball Lens, this is a court, ok? Court Que é a quadra Se fosse um campo Que é onde nós vamos agora É field Mas eu vou te mostrar daqui a pouco Court Que é a mesma coisa que tribunal, by the way, né? Court, quadra e tribunal Mas eu não estou no tribunal, não Estou aqui em uma court So, vamos lá ver o field Vamos lá I can't play soccer But I used to be a great goalkeeper Yeah, when I was in school Muito bem Futebol, no inglês americano Se diz soccer Soccer Agora, na Inglaterra Em outros países Você vai chamar de futebol Futebol Nos Estados Unidos O futebol É identificado como futebol americano Sabe? Aquele dos capacetes Aquelas bolas Parece um, sei lá Um ovo Nos Estados Unidos É futebol E o nosso futebol aqui Que a gente já com o pé E tudo mais Ali, ó Lá se chama de soccer Mas o resto do mundo É futebol Ok? E aqui no Brasil É futebol Muito bem So Nós temos ali A net Que é a rede Como você já viu no vôlei Goalkeeper É o goleiro Rogério Senni Was the best goalkeeper ever Don't you agree with me? Forward É o atacante Forward So Neymar Is a forward player I think so Midfield Que é o meio campo Meio campista Midfield Claro que tem outras posições Mas eu vou deixar um vídeo Linkado aqui Ou aqui embaixo Que eu já fiz Falando com Sobre vocabulário De futebol Ok? Então você vai lá E confere Mas antes De irmos para a próxima Olha só Que eu tenho aqui Soccer shoes Soccer shoes Que são as chuteiras Não é difícil, né? Soccer Futebol E shoes Calçado Então calçado de futebol Chuteira Soccer 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 shoes Alright? Next sport Is Volleyball Volleyball That is a net Net Que é a rede, né? Olha lá Tem meio zoadinho aquilo ali Mas olha o que eu estou aqui Net Ok? Volleyball Por quê? Por que é volleyball? Porque vôlei É o movimento De fazer assim, né? Tipo Daquele Swing Aquele movimento De Volley, né? E ball Porque é a bola Então é o movimento De fazer o vôlei Na bola Pega aquele movimento Que os jogadores De futebol fazem Quando eles dão Um voleio, né? Tipo Que é mais ou menos O voleio Do vôlei, né? Então por isso que Voleio Volleyball Ó Pegou? I can't swim I can't learners If you put me in the ocean For sure I'm going to die We have here A swimming pool Swimming pool A piscina E nós vemos aí que Swimming A palavra swimming Significa Natação Ou também Nadando Pode ser no gerúndio também E o verbo Nadar É só Swim Ok? Swim Aí tem alguns vocabulários Que eu quero trazer pra você Pra vocês relacionados a isso Então nós temos ali Uma cabaninha vermelha De salva-vidas, né? Salva-vidas em inglês Lifeguard Lifeguard E não é nada de falar Guard não, tá? É guard Lifeguard Right? E pra nadar O que você precisa? Quase nada na verdade, né? É só você colocar ali Um negocinho e acabou Então vamos lá Sunga em inglês Você diz Trunks Trunks E pra quem curte Dragon Ball Já entendeu a referência, hein? Ó lá Trunks, sunga Calção de banho Pras mulheres Você tem aí o biquíni Né? O convencional biquíni Ou você tem o swimsuit Swimsuit Que é o maiô Aquele negócio que Começa aqui, né? Aperta e tal E pega o corpo todo Swimsuit Você pode usar roupa de baixo No geral Pra falar, né? Roupa de baixo Sem especificar se é sunga Cueca, calcinha Ou enfim Como underwear Underwear Porque under é embaixo Wear é vestimenta Então vestimenta de baixo Roupa de baixo Pegou a referência? Ok Dive Mergulhar Diving Mergulho I'll think about it O que você aprendeu com esse vídeo? O que você mais gostou? Deixa aqui embaixo nos comentários E faz sugestões pra mim De próximos vídeos Que vocês querem que eu faça Ao ar livre Outdoor Alright, learners Like pra ficar feliz Inscreva-se no canal Ativa o belzinho Botando as orelhas nele Me siga nas redes sociais E nos falamos por aí Pra aprender mais inglês Com entretenimento So that's it for today Thank you so much guys For watching E lembrem-se de todos vocês See you around Bye Let's go I'm here for the money I'm here for the fame Though it might be nice To own a jet plane I'ma do it all for you Come along You see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Get from California Trying to make it a life In school they never taught ya Dreams of my own I've been working from home I can do it at my